A história desse país se confunde com a história de pessoas, não é só por ser companheira do Lula, mas pela mulher comprometida inclusive com a trajetória de movimentos sociais, quem lembra das históricas greves do ABC vai lembrar de Marisa também envolvida, vivendo comprometida com a luta por uma sociedade mais justa, melhor e igual. Foi assim inclusive quando se tornou primeira dama desse país pela simbologia do peso institucional, mas o que nos move aqui é o orgulho do casal, nossa energia para o companheiro que perde realmente uma companheira na vida de todas as lutas que ele passou e que se confunde com a história do país. E aí 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 E aí